E o filme de ficção de 1995 Os Doze Macacos de repente se transforma em uma série no canal Syfy. Série que eu ainda não vi, mas pelo que eu ouvi falar parece que é uma versão pobre do filme com atores ruins. Grrrrrrrrrrrrr. Essa ideia de fazer uma série baseada no famoso filme do Jerry Gillian me incomoda, mas não por pegarem uma ideia clássica. Na verdade Os Doze Macacos já é uma versão modernizada do Ultramaxi Mega Foda experimento Le GT, curta metragem francês de 1962, absurdamente bem montado e que se você ainda não viu é porque é um nerd de meia tigela, porque tem no Youtube pra quem quiser ver. Minha avó falava meia tigela, mas você me entendeu. Me incomoda, pois se a gente der uma geral nas séries hoje em dia a gente vai perceber extensões de universos, reboots, spin-offs de histórias que o povo não precisa pagar direitos. E Os Doze Macacos é só a pontinha do iceberg da falta de criatividade. Pra você ter uma ideia, já estão produzindo pilotos de séries baseadas em Westworld, Quero Ser Grande, Hora do Rush, Pânico, Marley e Eu e diversas outras bobagens. Ok, eu dou meu braço a torcer, a adaptação de Fargo é um exemplo de que isso pode funcionar bem. Mas a grande maioria está mais próxima de preguiça de pensar. O que parece é que a indústria da cultura pop está tentando comer o seu próprio rabo. O que falta para algum executivo americano genial ter a ideia de fazer uma série sobre centopeia humana. A TV Globinho morreu, mas a gente se lembra bem que o que mais tinha lá era desenho baseado em filme. Pensa, tinha desenho do Free Willy, caça fantasmas, os fantasmas se divertem, Karate Kid, As Aventuras de Jack Shand, Volta para o Futuro, Beethoven, O Máscara, Ace Ventura, Homens de Preto... E agora essa praga prolifera no mercado das séries. Qual filme você gostaria de ver como série de TV? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, Camisetas Nerds feitas por nerds para nerds. E confira se você já se inscreveu no canal do Nerd Rabugento. Inscreva-se, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja um patrão do Nerd Rabugento. Você sabia que um dia foi feita uma série que durou pouco de curtindo a vida doidado que foi ao ar na televisão americana no começo dos anos 90? Isso é verdade. Meu Deus!